E atenção minha Paraíba, é o caso agora de Baía, no bairro do SESI. Uma tentativa, é não? Daqui a pouco? Daqui a pouco porque nós estamos aguardando a chegada desse jovem, né? Olha, pela polícia militar da Paraíba, e atenção, o carro foi recuperado lá na Liberdade. Vamos ver agora como é, foi um assalto, roubo, mostra aí pra ver. E atenção. Um cidadão, ao transitar em seu veículo pelo bairro da Liberdade, foi abordado por dois criminosos, que estando de posse de arma de fogo, resultou levando o carro da vítima. E nós estamos aqui na central de polícia, onde vamos conversar com o cabo Alessandro, ele que é da cavalaria da polícia militar, que realizou a recuperação desse veículo em apenas 20 minutos. Cambo, como vocês conseguiram lograr êxito na recuperação deste bem-alheio? Após sabermos aí, via CIOPE, da situação do roubo desse veículo, né? Nós caímos em campo rapidamente, porque sabemos que existe um tempo hábil para essa recuperação, porque logo em par posteriori, esses veículos normalmente são desmanchados ou escondidos. Então nós caímos em campos e, de forma exitosa, conseguimos recuperar esse veículo abandonado ali no distrito industrial, nas proximidades da Alpargatas. Foi uma ação muito rápida. Sim, sim, a gente tem prezado por isso, né? Quanto mais rápido nós tentarmos recuperar esse veículo, mais êxito a gente consegue ter e lograr nessas situações de roubo a veículo, seja ele carro, moto ou outros do tipo. Os criminosos não foram localizados. Acredito que por pouco, né? Nós chegamos no local, o veículo ainda estava quente e reverado ainda, mas por pouco a gente não conseguiu. Mas se não caíram nessa, na próxima a gente consegue apreender tanto o veículo como fazer a prisão dos referidos elementos. A vítima que foi abordada por esses dois meliantes está aqui comigo na central de polícia e nós vamos conversar com o mesmo para saber como ele foi abordado por esses meliantes. Eu estava por volta das oito horas no carro, na rua Espírito Santo, esperando alguém para entrar, aonde em seguida passou um palio e saíram dois elementos, aonde um adentrou para a parte de trás e o outro me abordou colocando o revólver no peito e dizendo que perdeu. E em seguida pegaram o relógio e partiram com o bem. Eles foram ágeis? Demais da conta. Quando eu mal percebi, já não tinha mais ninguém e eu estava lá todo destrenado fora de mim. Para a felicidade, a polícia militar agiu rápido e recuperou o seu veículo. Positivo. Os colegas da PM tiveram, entendeu, sucesso prontamente quando foi informado do que ocorria e rapidamente conseguiram encontrar o veículo e tiveram êxito, né, na impereitada. E agora tem que andar mais ligado do que nunca. Sem nenhuma dúvida. A gente não pode nem piscar direito, porque esse tempo pode ser o tempo que, como disse ele, perdeu. Então a gente tem que estar ligado mesmo e com receio de tudo, na verdade, né. Ao contrário, a gente pode ser a próxima vítima. Ei, tá danado. Olha aí, atenção, minha Paraíba.